Quatro rapazes assaltaram a agência da Via Crede no bairro Poço Grande por volta das 10h30 da manhã desta quarta-feira. Após provocarem tumulto no local, fugiram neste palho branco com placas de Gaspar em direção à rua Itajaí. No caminho, a polícia militar e a polícia civil interceptaram o veículo. Dois rapazes pularam o muro de propriedade desta senhora que, por sorte, chegou segundos depois do ocorrido. Houve muitos tiros quando a senhora chegou? Foi vários. Bastante. Mas, pelo que a senhora falou, foi visto a pessoa entrar dentro da sua casa, pelo terreno ou por fora? Não, não chegaram a entrar na minha casa. Eles vieram pela beira do rio. Acho eu, né, porque também não estava em casa. Na busca pelos assaltantes, os policiais trocaram tiros. Um dos bandidos, Diego Ferreira Cerqueira, de 23 anos, recebeu cinco, sendo três tiros nos ombros e foi encaminhado ainda com vida ao hospital de Gaspar. O outro, que ainda não foi identificado, faleceu às margens do rio Itajaí Açú. Houve uma troca de tiros e, na sequência, já policiais militares e policiais civis, novamente aqui na barranca, numa das margens do rio Itajaí Açú, tornaram a se confrontar com os assaltantes. Há armas que foram apreendidas, inclusive com um deles, que está caído aqui na margem do rio, o próprio socorrista do Corpo de Bombeiros foi quem retirou a arma que estava em poder dele e tem um que está foragido. Nós agora iremos prosseguir nas ações policiais, visando identificar essas pessoas e também capturar o que está foragido e que embrenhou-se no Matagal. Nós temos informações que estavam em três. Dois se embrenharam no mato, aqui à margem do rio Itajaí Açú, e outro subiu um morro em direção aos fundos aqui do Hospital de Gaspar. Enquanto isso, policiais táticos armados recebiam as últimas instruções antes de subirem o morro à procura dos demais foragidos. Um helicóptero veio de Joinville para auxiliar nas buscas. Até o fim da edição, a polícia civil ainda não tinha encontrado o terceiro e quarto suspeitos. Legenda Adriana Zanotto